Viva o sexo matutino com os olhos fechados Que viva pra sempre, que fique congelado Viva a música que inspira, que toca o coração Viva o abraço de seis segundos, viva o aperto de mão Viver sem pressa, sem falsas promessas Acreditar no sentimento que vem de dentro, rir a beça Este verso é verdadeiro, ele não é falso Tipo sorriso de criança, brincando descalço Viva o amor na porta de casa, viva a lealdade Vivam as pessoas que não temem a dificuldade Confia no que o teu avô te dizia Viveria cada dia, na chuva eu brincaria Perdoaria, mudaria, cultivaria, sabedoria Choraria, daria, faria, amaria a família Viva a família, amizade, a fé, a liberdade Vivam aqueles que crescem, não se preocupam com a idade Pessoas que tem tudo e vivem reclamando Pessoas que tem pouco e passam o dia cantando Queremos ser imortais, o tempo corre O corpo perde a validade, mas a alma nunca morre Conserve cada sonho, você nunca vai envelhecer Eu quero ser criança, quando eu crescer Queremos ser imortais, o tempo corre O corpo perde a validade, mas a alma nunca morre Conserve cada sonho, você nunca vai envelhecer Eu quero ser criança, quando eu crescer Pra ser famoso não precisa ser um gênio Pode ser rico e ter uma vida de tédio Pra ter muito dinheiro você precisa de sorte Pra ter prestígio tem que trampar até a morte Tudo que você fizer, tenta fazer com amor Pegue os erros do passado e use a seu favor Problemas da vida fizeram você mais esperto Seja um livro aberto, pessoas queridas por perto Viva o riso frouxo sem preocupação Viva a velha infância, a bola e o pião A vida é um presente, cada momento é eterno Cada minuto é um prêmio, uma semente no ventre materno Adolescentes correndo com pressa de ser adulto Maior estupidez, isso pra mim é um insulto Brinque, magoa e perdoe, seja feliz Ser criança eternamente é o que eu sempre quis Queremos ser imortais, o tempo corre O corpo perde a validade, mas a alma nunca morre Conserve cada sonho, você nunca vai envelhecer Eu quero ser criança, quando eu crescer Queremos ser imortais, o tempo corre O corpo perde a validade, mas a alma nunca morre Conserve cada sonho, você nunca vai envelhecer Eu quero ser criança, quando eu crescer Queremos ser imortais, o tempo corre O corpo perde a validade, mas a alma nunca morre Conserve cada sonho, você nunca vai envelhecer Eu quero ser criança, quando eu crescer Conserve cada sonho, você nunca vai envelhecer Eu quero ser criança, quando eu crescer O que você quer ser quando você crescer? Quando eu crescer eu quero ser criança Fala galera, aqui quem tá falando é o Branco Espero que vocês tenham gostado da nova música Se você gostou lembra de deixar aquele like, favoritar, compartilhar com seus amigos Que é muito importante pra divulgação Como vocês sabem, todo trabalho é feito por mim Não tem nenhuma gravadora por trás É totalmente independente A produção musical é feita por mim As letras das músicas As artes, a divulgação e tudo mais Então se você gostou, compartilha Que você vai estar ajudando muito na divulgação Tô deixando aqui o link do Lyric Video pra vocês Entra lá, assiste, comenta Compartilha, é nóis Um beijo, um abraço Fui!